O assalto impressionou pela audácia e frieza dos bandidos. Para a polícia, o assalto foi praticado por uma quadrilha de mutantes em busca de recursos financeiros para se manterem na clandestinidade. Gente, o assaltante não é o valente. Eu tô vendo com a minha visão biônica. O assaltante é o metamorfo disfarçado de valente. Eu tenho todos os motivos do mundo pra prender o valente. O fato dele ser mutante pra mim já basta. Então não foi você. Não foi você que armou tudo isso pra incriminar o valente? Eu já disse que não. Quer dizer, então, que você já sabia de tudo? Um caso com a professora Cristina, o meu pai... Eu não tô entendendo. Desculpa, o que que tá acontecendo aqui? É isso, Silvia. O seu pai é amante da professora de matemática. Eu vou voltar a ser a velha e magorde antigamente. Eu quero fazer o mal. Não fala uma bobagem inversa. Eu quero destruir a humanidade, Júlio. Que besteira, gorra. Só assim a minha sede de vingança vai ficar saciada. Ali eu vi o rabo do bicho. Nossa! Pelo jeito é um monstro enorme! Ele foi pra aquele lado. Vamos cercar esse dinossauro. Pai, Júlio. Tem mais uma coisa que eu quero te falar. O quê? É sobre a Gabriela. O que que tem, Gabriela? Ela esteve aqui hoje, Nath. Como é que é? E disse que você vai me trair. O quê? Ai, tô doendo muito. Olha aqui, vai ficar roxo. Logo a minha perna que é tão admirada quando eu vou na praia. Ai, tá ardendo. Olha, Chico do fuzil, se o senhor quiser, sei lá, nós podíamos entrar num acordo. Que tal? Acordo? É. Acordo. Ô meu compadre, não faço acordo com ninguém não, meu irmão. Eu sou o dono da favela. E eu já decidi o destino de vocês. Eu tava morrendo de fome. Aquele sanduço da cantina engorda, mas é tão gostoso, né? Nossa, amiga. Eu não consigo parar de pensar nessa parada de mutantes. Será que aquele tal Lúcio é... É mesmo daqueles monstros? Que monstro, Liana? Eu, hein? Isso é puro preconceito seu. Mesmo se ele for um mutante, ele não é nenhum monstro, não. Aliás, pelo contrário, ele é muito do gatinho. É, por fora é mesmo. Mas e... E se essa aparência toda linda for só uma casca? E se por dentro ele for um ser nojento e asqueroso? Você tá viajando, Liana. Oi, meninas. Do que vocês estão falando? De mutantes, dona Renata. Ah, mas não tem outro assunto, não, hein? De novo? Eu só sei que eu detesto mutantes. Por mim, é um tonte pra cadeia. Nossa, Lili, por que você tem essa raiva toda dos mutantes? Mas, Lili, será que você ainda não entendeu o que são os mutantes? Os mutantes são seres criados pelos reptilianos com o objetivo de destruir a humanidade. Vamos dizer que você queria encontrar com um deles por aí. Qual o problema? Eu acho absurdo você ficar discriminando alguém só porque foi geneticamente modificado. Partir do princípio que todos os mutantes são do mal é um pensamento muito parecido com os nazistas. É, que discriminavam todos os judeus, os homossexuais e todas as minorias. Lili, vai com calma, minha filha. Você tá me chamando de nazista. Ai, gente, de onde tá vindo essa água? É, 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 é goteira, goteira. Deve ser goteira, ou melhor, é, é uma goteira. Gente, não tô vendo goteira nenhuma, mas tá pingando em mim. Você tá falando como se fosse uma nazista, Lili. E se você descobrisse, por exemplo, com uma pessoa que você gosta muito, uma grande amiga, se você descobrisse que ela era mutante, o que você faria? Sinceramente? Eu não sei. Em primeiro lugar, eu ia ficar muito chateada por ela não ter me contado antes. Eu é que tenho que escolher se eu quero ou não ser amiga de mutante, né? Gente, que estranho. Eu me mexo, mas continua pingando bem em cima de mim. Eu me mexo, mas continua pingando bem em cima de mim. Oi. Oi. Eu tô anotando umas coisas aqui pra estudar melhor quando chegar em casa. Eu tô super empolgada com essa história de estudar, né? É, eu tava aqui te olhando. Sua beleza, ela transmite calma e serenidade. Você sabe que eu tenho muita vontade de te ter com minha mulher, né, Isis? Com a mãe de meus filhos. Nossa, meu, que hora eu... Eu fico impressionada com a sua sinceridade. E um pouco sem graça também. Desculpa, Isis, mas eu não tenho muito tempo pra perder. Eu preciso reconstruir o meu reino. O reino de Agartha. E eu preciso de uma mulher pra ser minha rainha. E a mãe dos meus filhos. E você quer que eu seja essa rainha. É isso que você tá dizendo? É isso, Isis. Eu quero que você venha comigo pro mundo interior. Eu quero te levar pro meu reino. Pra você me ajudar a reconstruir Agartha. A gente pode ter muitos filhos e a gente... Não, meu, que hora, olha, não dá. Não dá, é impossível. Eu não posso fazer parte desse seu projeto. Eu não quero viver isolada no mundo interior. Passei minha vida inteira isolada numa ilha. Eu... Eu tô adorando tudo que eu tô vivendo aqui. Na superfície. E... É isso que eu quero pra minha vida. Talvez se você pensasse um pouco melhor... Não, não, olha, não tem o que pensar. Meu, que hora, desculpa. Eu gosto muito de você. Você é um cara muito legal. Bonito, inteligente, mas... A gente, sei lá, até podia namorar... Se você não tivesse seu compromisso com sua terra, com seu povo. Eu entendo, Isis. Eu tenho muito pouco pra oferecer. Afinal, Agartha é um reino destruído... Que... Precisa ser reconstruído. É o que hora eu fico lisonjeada com seu convite. Muito, de verdade. Que mulher que não gostaria de ser uma rainha, né? Mas no momento, tudo que eu quero é viver aqui. Eu faço aqui. E isso aí, amor? Obrigado. 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 Chegou a hora de eu dar o veredito, certo? Será que se eu brilhar ele desiste dessa ideia de nos matar? Tá tranquilo. A gente pode montar o bagulho da ONG de vocês, certo? Agora é o seguinte, se eu sentir que vocês estão de crocodilagem pro meu lado, meus quartéis um por um, tá ligado? Entenderam? Entendemos. Bom, beleza. Bora, rapaziada. Bora que a gente tem que ir pra indolação. De verdade, hein? Vamos, 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 vamos. Bora. Bora. Meu Deus. Gente. Eu pensei que, ó. Olha, meu amor, pelas histórias que eu escutei do Chico Fuzil, a gente teve sorte dele não fazer o pior. Eu tava quase enchendo esse cara de choque. É bom que não foi preciso. É tudo certo. Tomara que eles não voltem mais aqui. Eu sei de tudo, Cirilo. Você não precisa mais ceder às chantagem do seu filho. Quer dizer então que você sabia que meu pai tinha outra mulher e não fez nada, mãe? Não, não, não é verdade isso. Você tá brincando, né, mãe? Não, eu não tô brincando não, Silvia. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. O pai de vocês que tá aqui, que falou sempre tanto da moral e dos bons costumes, levou a amante pra trabalhar com ele no nosso colégio. Deve ser pra não sentir saudades, não é? Por favor, Isabel, não é nada disso. Então é o quê? Você vai negar que tem um caso com a professora? Tem amante, sim. Tem amante, sim, que eu vi dentro da sala da diretoria e ele se agarrando com aquela mulher. Que traição, hein, pai? Eu não tô acreditando que você fez isso com a minha mãe. É, é. Depois fala que eu que sou sem vergonha. Você é um cafajete, sem vergonha ordinário, é isso que ele é. Pelo menos agora eu tô livre da tua chantagem. Pois é, que pena, né, pai? Que pena. Mas você devia ser esfolado, seu velho assanhado. É isso que você é. Me respeita! Aqui, ó. Você não merece o meu respeito. Você não se dá o respeito, não merece o meu respeito. Fica traindo a minha mãe, na frente dela, dentro da escola, tá? Que decepção, hein, pai? Eu podia colocar minha mão no fogo por você. É, mas se queimasse, irmã. Cala a boca, mestre. Cala a boca, nada. Cala a boca! Cala a boca, nada. Tá? E você, mãe? Desde quando você sabia dessa história? Eu já sabia há alguns dias. Mas eu acreditei que eu pudesse te reconquistar, Cirilo. Mãe, mesmo sabendo que meu pai tava tendo esse caso, você ia tentar reconquistar? Que sangue de barata, hein? Ô, Isabel, por favor, nós precisamos conversar. Tenha calma. Brincadeira! Há quanto tempo que eu quero conversar com você e você não me dá nem espaço? Você não tá nem aí pro nosso casamento? Você vive me ignorando, me evitando? Eu achei que nós poderíamos ficar juntos, eu seria capaz até de passar por cima de tudo? Mas eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida! Você não teve nem a honradez de esconder a sua amante? Não! Claro que não! Você levou a amante pra dentro do nosso colégio! Vocês ficaram aos beijos no colégio! Sem a menor vergonha! Sem um pingo de respeito por mim e pelos nossos filhos! É muita cara de pau mesmo, hein? Eu tô muito triste, pai! Eu tô muito triste, eu nunca pensei que você pudesse fazer isso! Pra mim, chega, Siri! Olha, Isabel, por favor, esse assunto é... Esse assunto é nosso, é uma coisa íntima. Não vamos discutir aqui na frente dos nossos filhos. Não, nós temos que discutir na frente dos nossos filhos, porque eu quero que eles saibam que eu quero a separação. Separação? O que é isso? Separação? Não é assim que se resolve as coisas, você tá sendo precipitada. Ah, você acha? Pra mim, chega! Acabou! Eu não aguento mais, eu quero o divórcio! É isso aí, mãe! Gostei de ver, é isso aí! Não, mas pera aí, pera um pouco aí! Calma aí, gente! Não é assim que se resolve as coisas, Isabel, você tem que ter calma! Não é assim de uma hora pra outra? Ah, não é de uma hora pra outra? Que isso! Há muito tempo que isso vem rolando! Acabou, eu não aguento mais, eu quero me separar! E com tudo que eu tenho direito! Eu quero uma pensão bem gorda, eu quero essa casa e a direção do colégio! Não, pera aí! Opa, agora você enlouqueceu, não é? Metade desta casa é minha e o colégio fui eu quem construiu! Negativo! É fruto do meu trabalho também! E eu faço questão de ficar com a metade de tudo que te pertence! E eu vou exigir cada centavo! Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar, vem procurar sinceridade, Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar, sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar... Agora além de mutante, virou assaltante! Sei não hein, eu estou achando esta história muito estranha! Ai, Gabriela... Esquece esse cara, vai! Olha, eu estou cada vez mais louco por você! Você sabe tratar um homem como ninguém! Ai, Gabriela, eu quero mais, eu quero mais! O que eu vou fazer? Já! Eu deixei o Valente com uma pulga atrás da orelha sobre o caráter da Nath! Ele disse que confia nela, mas eu tenho certeza que eu deixei uma pulguinha atrás da orelha dele! O que você falou para ele? Eu disse para ele que a Nath ia traí-lo, que ia contar onde ele está para ser promovida na DPCon! Sei não, viu? Não sei se ele vai comprar esta história, os dois pombinhos são apaixonados! Vai? Ele vai ter que comprar, Ferraz! Mas para isso você tem que agir! A DPCon tem que prender o Valente para ele achar que foi traído e acreditar no que eu disse! E aí eu apareço lá para salvá-lo! Por mim tudo bem! Eu não vejo a hora de botar as mãos nesse viajante do tempo! Agora, para isso, você precisa me contar onde está o Valente, Gabriela! Por que será que eu não confio totalmente em você, Ferraz? Se você não confiar, vai ficar difícil capturar o cara! Eu tenho medo de te contar e você não resistir à tentação e prender o Valente de verdade! Claro que não, Gabriela! A gente tem um acordo, não tem? Eu te entrego o Valente e você me diz onde estão os outros mutantes da Liga do Bem! Não sei porquê, mas eu não confio em você ainda, Ferraz! Pode acreditar, Gabriela! Eu juro! Juro que eu prendo o Valente assim que botar os olhos nele! Então, me diz onde está o viajante do tempo! Isabel, por favor, não vamos decidir um assunto tão grave quanto este, assim, do calor da discussão! Eu já pensei, já está decidido! Chega, eu quero me separar! Mas, Isabel, e a nossa família? O nosso relacionamento, os nossos filhos? Os que você vive falando nisso, de repente você vai jogar tudo para o alto! Ah, Cirilo, você deveria ter pensado nisso antes de arrumar um amante! Espera aqui, mãe! Ele não está nem um pouco preocupado com a família, tá? O que ele está preocupado é com a parte dele no dinheiro! Não cai na conversa dele, hein! Para com isso, Nestor! Para de ficar colocando lenha na fogueira! Vou colocar lenha na fogueira, sim! Tá? Ele vai continuar enganando a minha mãe até quando? Cala a boca! Não calo a boca, tá? Não calo a minha boca! Espera aqui, mãe! Você vai se separar mesmo desse velho safado! Você respeita com isso do seu pai ainda! Ah, é? Cirilo! Você vai me bater? Vai me bater? Vai em frente, pai! Me bate! Parem com isso! Essa casa virou um inferno! Vocês só sabem brigar! Que droga! Ele que fica falando que eu sou marginal, que eu sou cafajeste! Né, pai? Todo moralista? Todo certinho? Pai de família? Correto? Fica se agarrando com a mulher dentro da sala da diretoria! Dentro do colégio onde a minha mãe trabalha! É! Dentro do colégio dela! Você não devia ter feito isso, pai! Não tá certo! Você como é que a minha mãe aguentou ficar sabendo dessa história toda e tentar te reconquistar? Olha aqui, vou te falar, mãe! Não te entendi, hein! Não te entendi! É sério! Eu fiquei calada porque eu acreditei que eu pudesse salvar o nosso casamento! Isabel, quem sabe ainda a gente ainda pode se reconciliar! Por favor, pense com calma! Eu não quero me separar! Ah, Cirilo! Para de fingir! Eu não quero mais viver a mentira que tem sido o nosso relacionamento! É isso aí, mãe! É isso aí! Ele não te merece! E depois da sua intransigência com o Nestor, foi a última gota d'água! Eu não aguento mais as suas atitudes! Eu tô muito decepcionada com você em todos os sentidos! Ô mãe! Mãe, olha pra mim! Olha aqui, eu sei que você tá magoada, mas não desiste assim, mãe! Ainda pode dar certo! É só querer! Eu quero! Eu quero, minha filha! Eu quero! Eu quero que o nosso casamento vá adiante! Que o nosso casamento dê certo! Puxa vida! Eu... Eu peço perdão a você! Eu cometi um erro! Foi uma fraqueza minha! Ah, chega! Agora acabou! Eu não quero saber mais! Acabou! Esse casamento acabou! Espera! Isabel, por favor, reconsidere! Cirilo, eu estou indo pro meu quarto me deitar! Você não ouse aparecer por lá! Vá dormir no quarto de hóspedes! Que história é essa, Valente? A Gabriela disse que eu vou te trair? É isso mesmo que eu vi? Foi! Ela disse que você tem amigos, não tem P.com, e que vai me denunciar pra ser promovida. Que absurdo! Essa Gabriela não presta! Uma ordinária! Valente, você acreditou? Não, claro que não! Jamais ia desconfiar de você, Nath! A Gabriela tá louca! Que ódio! Essa mulher quer separar a gente de todo custo! Ela fica querendo intriga entre a gente! Ela não vai sossegar enquanto não separar a gente, Valente! Sei disso, ela não desiste! Vem cá! Ela... Ela continua dando em cima de você? Continua! Mas olha, Nath, não precisa se preocupar! Porque eu deixei bem claro pra ela que você é a mulher da minha vida e que ela não tem a menor chance comigo! O problema, Valente, é que ela não deixa a gente em paz! Eu não aguento mais essa mulher no nosso caminho! Obrigada, Nath! Olha, o que importa é que a gente se ama, tá? Como é que ela sabe que você tá aqui no barco, Valente? É... É ela mesmo, Nath! Alguém pode ter me seguido do Guarujá até aqui! Quando eu fugi daquela vez, lá do litoral de São Paulo, eu só escapei por causa do manto da invisibilidade! Se a Gabriela sabe que você tá aqui, aí sim você tá correndo perigo, ela pode te denunciar, Valente! Eu sei, eu também pensei nisso! Ela pode querer se vingar, porque eu disse que eu não queria mais nada com ela! Você tem que ir embora daqui! Você tem que sair daqui imediatamente, procurar outro esconderijo! Mas e pra onde, Nath? Ai, eu não sei, eu não sei! Mas eu tô com um pressentimento que alguma coisa muito ruim vai acontecer! Você não tá mais seguro aqui! Eu também tô com esse pressentimento! Sabe quando eu tava vindo pra cá, eu vi uma notícia na rádio do carro, eles falaram alguma coisa de assalto, alguma coisa relacionada a isso, e eu tive a impressão que o locutor falou o seu nome! O meu nome? Mas como, Nath? Eu não sei! Não sei, não deu pra entender direito, peguei a notícia no final! Tá na hora do jornal! Vamos colocar, de repente, fala alguma coisa sobre o assalto! O assalto ao banco foi realizado por uma quadrilha de cinco elementos! Ali tá falando sobre o assalto! Quatro deles estavam mascarados, com exceção de um dos bandidos, que foi identificado pelo nome de Valente! Ali, Nath! Ali, o Valente sou eu! Meu Deus! Não é possível! Eu tô falando que você assaltou o banco! Ai, gente, eu acho que vou morrer! Eu acho que vou morrer! Ai, querida, vai dar tudo certo! Aqui tem algodão, tem álcool pra desinfetar e tem pomada pra picada de inseto! Mas foi uma picada muito forte! Ai, meu Deus, por favor, passe pra mim, eu tô doendo! Desculpa, eu não tenho muito jeito pra essas coisas, não! Eu vejo como você trata os seus cavalos lá no Ares, você é muito gentil! Eu passo o algodão na minha perna! Eu não vou ficar assistindo, isso eu me recuso! Eu vou embora! Sofia, peraí, eu vou com você! Eu tô indo! Eu, eu posso passar? Ai, já melhorou, seu Tonho! É? Olha aqui, seu Tonho, o senhor precisa me ajudar a conquistar o seu filho, por favor! Mas como, minha filha? Como que eu posso ajudar você? Ele tá completamente apaixonado pela Sofia! Ai, eu não sei, dá um jeito, inventou alguma história, o Amadeus precisa ser meu! Maravilha! A gente deve ter acertado alguma! Vamos dar uma olhada! É, Garcia, pelo jeito, nenhum Velociraptor foi atingido aqui não! Droga! Ele deve ter escapado! Gente, olha o que eu achei! Ilumina aqui, vem cá, vem cá! Um ninho com ovos de dinossauro! Que coisa incrível! Vamos incinerar esses ovos agora mesmo! Claro que não, você tá louco! Nós temos que levar esses ovos pra um laboratório de pesquisa, um lugar seguro! É, eu acho que não tem necessidade nenhuma da gente destruir esses ovos! São bichinhos indefesos! São bichinhos indefesos! Eles nem nasceram ainda! Esses bebês dinossauros não tem culpa de nada! Eles têm direito à vida! Temos que acabar com esses monstrinhos antes que eles nasçam e viram uma ameaça pra humanidade! Não, Garcia, é negativo! Você não vai cometer essa atrocidade! Será que vocês não entendem? São ovos de uma peste que não devem existir! Uma peste que foi recriada pra ajudar a destruir a humanidade! Meu Deus, gente! Ele pegou o Matias! A gente, cuidado! O Velociraptor tá vindo pra cá! Eu acho que é uma fêmea! Deve ser a mãe dos ovos! E pelo jeito ela não tá gostando nada de ver a gente aqui! Estranhos do Ninho! Vamos nos afastar! Calma! Devagar! Descenda as costas pra mãe Velociraptor! O que é isso? Ninguém vai recuar a coisa nenhuma! Vão pegar ela! Você não tem pena, Garcia! Ela só tá querendo defender os filhotes! Pena! Só pode estar de brincadeira! Uma aberração e tem que morrer! Mas eu tenho um presentinho pra esse monstro! Escuta aqui, Gabriela! Você precisa me contar onde tá o Valente! Só assim eu vou conseguir prender o Viajante do Tempo e culpar a Nath por traição! E agora que ele se envolveu nesse assalto é a hora perfeita pra isso! Mas tem que parecer que foi ela que o denunciou pra DPCOM! Pode deixar! Eu vou fazer de um jeito que ele nunca mais vai querer olhar na cara da Nath! É isso aí que eu quero! E aí depois você acaba de vez com ela! Com o maior prazer! Eu posso confiar que você não vai matar o Valente? Você tem a minha palavra! Fala, Gabriela! Onde é que tá o Viajante do Tempo? Eu te conto! Mas se por acaso você... Ô, Gabriela! Já te falei que a gente tá junto nessa! Você quer me ajudar ou não quer? Fala logo! Tá! Eu vou te falar! Mas se você fizer alguma coisa contra o Valente Ferraz você nunca mais vai me ter! Gabriela, você não podia ter garantia melhor do que essa pra ter certeza que eu vou fazer o que você tá me pedindo! Eu sou capaz de fazer quase tudo pra te ter! Tá bom! O Valente tá no barco da Nath aqui mesmo no Rio de Janeiro! Mas como é que isso é possível? Eu já estive umas duas vezes lá no barco da Nath e a gente não conseguiu achar o Valente! Não pense que vai ser fácil você encontrar ele lá não! Por que você tá dizendo isso? Porque eu acho que o Valente tá com algum truque pra ficar invisível! Será? Será que esse mutante viajante do tempo tem esse poder? Acho que foi por isso então que os meus agentes não conseguiam pegar ele lá no Guarujá! Com certeza! Porque já faz um tempo que a Nath tá escondendo o Valente no barco! E a era da fala com a maior cara lavada que não sabe onde ele tá! É muita apetulância desses dois! Pois é! Tá na hora de separar esse casalzinho pra sempre! Deixa comigo, Gabriela! Eu vou mandar os meus agentes com óculos infravermelhos pra capturar o Valente lá no barco da Nath! Aliás, eu vou pessoalmente! Faço questão! Quero ver se ele vai fugir dessa vez! Olha lá, hein! Tem que parecer que foi a Nath que contou onde ele tava! Fica tranquila, Gabriela! Eu sei como fazer! Eu vou capturar o Valente e ser promovido a secretário de segurança! Sinto muito, Gabriela! E aí? Bem na hora que você estiver fingindo que tá prendendo o Valente... Eu apareço lá pra salvar! Perfeito! Como você quiser! Vai esperando, Gabriela! Dessa vez, ninguém vai conseguir salvar o Valente! Vocês precisam falar com a sua mãe, meus filhos! Por favor! Silvia! Principalmente você, que sempre foi tão ajuizada! Faz isso por mim, filha! Falar o quê, pai? A Silvia tá certa, não tem nada o que falar! Você não ouviu minha mãe dizendo agora? Ela vai pedir a separação e ela tá certa! Você vai ter que sair dessa casa e vamos ficar aqui só! A minha mãe, eu e a Silvia! Que é uma chata, uma mala, um desgruda! Mas é minha irmã, né? Minha idade tem que ficar aí, né? Você é grosso, Nestor! Quando é que você vai aprender a ter educação? Olha, eu ainda tenho esperança de que a sua mãe volte atrás nessa loucura de querer se separar de mim! Que história é essa de loucura? Você acabou de trair a minha mãe, ela ficou sabendo de tudo e você queria que ela fizesse o quê? A minha mãe, a minha mãe tá muito ferida, pai! E eu também! Eu sempre te respeitei tanto... Eu nunca achei que você fosse capaz de uma coisa dessas! Eu sei que errei, filha! Errou! Você levou sua mãe pra dentro do nosso colégio! Você não acha que já é demais? Francamente, pai! Eu tô muito decepcionada com você! Silvia! Silvia! Minha filha, se eu pudesse voltar um tempo... Ô, pai, é... É melhor você ficar quieto, não fala mais nada pra não piorar as coisas, tá bom? Eu vou pro meu quarto! Pois é, hein, pai? Até a sua filhinha do coração não tá caindo mais nesse papo furado, senhora? Para de me provocar, destou! Quem diria, hein? Professora Cristina com aquela cara de séria dela... Tudo bem que ela é toda ajeitadinha, toda bonita, mas... Sou muito mais a minha mãe. Se eu fosse ela, arranjava outro também pra você saber o que é bom. Para de me provocar, de mexer a paciência! Me deixa em paz, moleque! Pelo menos uma coisa boa aconteceu nisso tudo. Eu não sou mais obrigado a fazer as tuas vontades. Quem disse, pai? É isso mesmo! Eu agora tô livre de você! Não tenho que te dar cartões de crédito, de limite alto, não tenho que te dar cargo na escola... Não tenho que te dar carro novo, nem porcaria nenhuma! Ah, é? Você que pensa, tá? Você que pensa! Se você não me der tudo o que eu pedir, eu vou contar pra todo mundo no colégio... Que você é amante da professora de matemática! Já pensou no escândalo? Cala a boca! Cafajeste! Você não tem um pingo de caráter mesmo? Caráter, pai? E quem é você pra falar de falta de caráter? Hein? Pelo menos eu não fico posando de homem sério, pai de família... Você é um velho muito do safado! Isso que você é, o sem vergonha! Cala a boca, Nestor! Você tá passando dos limites! Pois saiba, pai, que eu nem comecei, tá? Eu vou fazer você pagar muito caro por tudo que você fez, pra mim e pra minha mãe. E se você não me der tudo o que eu pedi... Você vai se arrepender amargamente. Tchau, pai! Tô fora! Meu Deus, tudo o que eu mais temia acontecia. Que absurdo, Valente! Esse cara parece muito com você! Não, parece não, Nath. Era igual! Meu Deus, como é que eles conseguiram um disfarce tão perfeito? Com certeza deve ser uma provocação da liga bandida pra cima de mim. É, bem possível, é bem possível. A maioria dos bandidos ali, dos integrantes, são mutantes. Um deles lançava fogo, com certeza era o Draco. E os outros, provavelmente, eu telei o metamorfo. Metamorfo? Claro, Nath, é isso. O metamorfo, ele tem o poder de assimilar a forma das outras pessoas. Mas é claro, você matou a charada. Mas ninguém sabe disso. Pelas imagens da TV, foi você quem assaltou o banco. É, Nath. Mas e agora, o que eu faço? Como é que eu vou provar que eu não roubei banco nenhum? Calma, calma, calma. Senta aqui, vamos pensar. Isso é revoltante. Esses mutantes que usam os poderes pra praticar o mal que deviam ser presos. Mas não, a DPCOM fica enchendo as cadeias de mutantes que não representam nenhum perigo pra sociedade. É. Não, eu tô ferrado, eu tô ferrado. Não, porque agora, além de fugir da DPCOM por ser mutante, eu vou ter que fugir da polícia também, por causa desse assalto. Calma, Valente. Você tem seus superpoderes, tem a ajuda da Liga do Bem, tem o manto da invisibilidade. Mas eu nem sei se eu vou... se eu vou continuar a existir, Nath. Eu tô desaparecendo. Não, e o pior é que eu nem posso me concentrar no objetivo de unir os meus pais porque eu tenho que ficar fugindo, igual um criminoso. Na verdade, você tinha que ser tratado como herói. Viajando o tempo pra salvar a humanidade, pra mudar o rumo dos acontecimentos. Trouxe as crianças da profecia pra ajudar a humanidade. Ajudou os humanos a vencer essa grande guerra contra os reptilianos. Mas nada dia ser reconhecido. Pros humanos, nós, mutantes, somos tratados como uma ameaça. como se todos nós fôssemos criados pelos reptilianos como uma arma pra destruir toda a humanidade. Só que... não é sempre assim. Tem muitos mutantes que se consideram completamente humanos, só que com dons especiais. Vai, Nath. O que foi? Deu uma tonteira. O que que eu vi, Valente? Eu acho que eu tô sumindo de novo. Valente! Não! Não! Para de rir na minha cara. Você não gosta mesmo da Armanda. Você quer parar de rir na minha cara? Não tem graça, Amadeus. Ela fica dando o fim de você na minha frente. É cara de pau. Sofia, eu não tô rindo da tua cara. Tá assim. Não, eu tô com esse ataque de ciúmes. Você fica linda, nervosa, sabia? Eu não fico linda nada. Não tem graça disso. Para! O que que é aquilo? Amadeus, passa remédinho na minha perninha. Tá doendo. Pensa que engana quem? Me diz. A perninha, ela só queria que eu passasse uma pomadinha na perninha. Você que serviu a passar a pomadinha na perninha de Armanda? Não, para, para, para. Ai, pelo visto, a gente tá bem arranjado. O Nestor tá no em cima de você e a Armanda tá no em cima de mim. Só que nada vai ser para a gente, viu? Não acho bom. Nada. Não acho bom. Ai, ai, minha perna, me ajuda, Amadeus, por favor. Ah, não, de novo não. Pelo amor de Deus. Amadeus, tá doendo muito. Me ajuda, por favor. Ai, o que que foi agora, hein? Armanda, o que que foi? O lugar onde eu fui picada pelo marimbondo. O que é que tem? Tá coçando e tá doendo muito e eu tô com medo de ter uma reação alérgica e morrer. Vai dar trela, né? Vê pra mim se tá muito inchado, por favor. Olha só, essa picada desse marimbondo deixou minha perna toda roxa. Que chato isso, né? Me leva pro hospital, por favor, Amadeus. É, posso pedir pro Josué levá-lo pro hospital. O que que sabe? Ai, 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 mas tá doendo muito. Esse ferrão é venenoso, eu posso morrer? Morrer? Quem morreu foi o marimbondo com o seu veneno, né? Eu tô com medo. Eu nunca tinha sido picada pelo marimbondo. É um ferrão enorme. Isso aí. Que cara é essa, Sofia? Essa picada tá doendo de verdade. Você já foi picada pelo marimbondo, por acaso? Sabe que não? Nunca fui mordida pelo marimbondo, não. Mas tô com muito medo de ser mordida por umas cobras que andam rastejando aqui pela pousada, sabe? Amanda, eu realmente acho desnecessário você ir pra um ponto de socorro. A pomada que eu deixei pra você, ela é anti-alérgica. É específica pra picada de inseto. Você vai te sentir aliviada. Por favor, fica calma. Ai, mas tá coçando muito, seu pé, não só. Mas é muito ferecida, né? Ai, que amargo. Que bom que você ligou. Cristina, você não tem ideia do que aconteceu. O que houve? Você parece nervoso. A Isabel, ela descobriu tudo sobre nós dois. Não pode ser. O Nestor contou. Não, pior que não foi nem preciso. Ela já sabia de tudo. Mas como? A Isabel disse que já tinha visto a gente se beijando no colégio. Meu Deus, ela deve estar me odiando. Não, com ódio de mim, isso sim. Quantas vezes eu falei, Cristina, pra gente tomar cuidado. Nós somos irresponsáveis. Eu não devia ter te levado pra trabalhar no colégio. Aquilo foi um risco desnecessário. Meu Deus, e agora? Como vai ser? Como é que você está? Eu vou perder o emprego e a bolsa do Joaquim, não é, Cirilo? Infelizmente, eu não tenho como garantir mais nada. Ela provavelmente vai perder, sim. O meu mundo desmoronou, Cristina. E agora o que você vai fazer? Eu não sei ainda, mas... Eu vou arrumar um jeito de reverter essa situação. Você não vai terminar tudo, né, meu amor? Nós dois temos que ter uma conversa muito séria. Tá. Tá bom, a gente conversa. Meu amor, boa noite e fica bem. Outro grande pra você. Tchau. Meu Deus. Meu Deus, e agora? Meu Deus. O que vai ser? Meu amor. O meu amor. O meu amor. Cris. Cris, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? A Isabel descobriu tudo. A Isabel, a mulher do Camargo. É, a mulher dele. Ele acabou de me ligar, dizendo que a gente precisa ter uma conversa muito séria. Será que ele vai terminar tudo? Cris, não fica assim. Quem sabe agora vocês assumem esse romance de uma vez? Eu não sei. Eu acho que o Camargo nunca vai abrir mão desse casamento. Eu acho, porque... Ele não quer dividir a fortuna com a mulher. E vale a pena ficar com um homem que sempre vai ser de outra, mãe? Eu não sabia que você estava aí. É, eu ouvi você se lamentando, eu vim ver o que que tava acontecendo. A mulher do Camargo descobriu tudo. Eu sabia. Eu sabia que isso ia acontecer. Tanto que eu te avisei, não foi? Por favor, Kim. Eu já tô sofrendo tanto. Ah, é? A dona Isabel também deve estar sofrendo muito. Sabia? O que é isso? Desculpa, mãe. Desculpa, mas eu não me conformo. Eu não me conformo de você ter se envolvido com um homem casado. Olha só a confusão que isso tudo dá. Aqui, meu querido, não é hora. Sua mãe precisa de apoio nesse momento. Eu sei. Eu sei. Desculpa. Falei sem pensar. Mas é que essa situação me revolta, mãe. Eu não gosto de te ver assim. Você sabe disso. Olha só pra você. É uma mulher tão bonita. Tão inteligente. Você merece, mãe. Ser amada por um homem que te valoriza. Joaquim tem razão, Cris. O que eu posso fazer? Eu sou apaixonada por ele. Ô, minha irmã. Não fica assim. Eu queria tanto poder te dizer alguma coisa que te desse um conforto, mas eu também estou nessa fase tão difícil. Será que um dia a gente vai ser feliz, Estela? Não sei. É impressionante, né? Nós duas sempre estamos metidos em alguma confusão. Eu sei que você está mal, mas... Irmã, a gente tem que conseguir reagir. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Parece que eu estou cada vez pior depois que eu me separei da Karina, sabe? Ai, mas eu não quero falar sobre isso agora, não. Eu estou preocupada com você. Como é que vai ser no colégio hoje? Não é? Boa pergunta. É isso aí. Agora eu quero ver. Porque você vai perder o seu emprego. E eu com certeza vou perder minha bolsa de estudos. Não vou, não? Bem, gente, a Érica matou a charada. Ela viu com o olhar de robô que armaram para o valente. O metamor foi o assaltante. E agora, hein, gente? Como é que vai ficar? Quem que vai acreditar que o valente é inocente? Não, isso vai ser um problema, gente. Mesmo a gente sabendo toda a verdade, a gente não vai poder fazer nada. É lógico. Não tem como chegar na delegacia e dizer que a Érica, com seu olhar biônico, viu que o assaltante não era o valente, era o metamorfo. Quem é que vai acreditar? Coitado do valente, gente, ser preso sem ter feito nada. A Nath é tão boazinha. Será que ela não pode ajudar o valente? A Nath é a namorada do valente, meu tio. É. Eu acho que ela vai dar um jeito de ajudar o valente. Vocês esquecem que por namorar um mutante, né, o valente, ela já se complicou antes. Agora com essa acusação de assalto, ela vai se complicar mais ainda. Mas quando é que a gente vai ter sossego, hein? Quando não é aquela DP com pegando o nosso pé? É aquela liga bandida que fica só fazendo meleca pra gente. Poxa, eu tenho uma vontade de dar uma mordida naquele metamorfo. Ah, calma, calma, meu filho, senão seus dentes vão crescer de novo. Fica calmo, hein? Respira. Respira, fica. Olha, eu vou falar que eu também tô ficando muito revoltado, viu? É, todo mundo. A gente tem que pegar o metamorfo. Ele realmente precisa de uma lição. Nath. Eu não tô vendo mais nada. Eu acho que eu fiquei cego de repente, Nath. Olha, gente. A sua cabeça tá sumindo. Volta, meu amor. Não posso ficar sem você, Volta. Eu tô deixando de existir, Nath. Eu tô indo embora pra sempre. Eu te amo, Nath. Não se esquece disso, tá? Pelo amor de Deus, Valente. Se acontecer alguma coisa com você... Eu não sei o que vai ser de mim. Os meus pais tão muito distantes um do outro. E assim eu não vou ter como nascer. O futuro precisa de um passado pra poder existir. E eu acho que o meu tempo... Vai se acabar quando... Chegar o dia em que eu... Devia ter sido concebido. Pior que eu nem sei quando isso vai acontecer. Mas eu acho que não deve faltar muito. Porque senão eu não estaria desaparecendo. Ai, Juno. E o Lúcio precisam se reencontrar. Acho que seja tarde demais. É isso, Nath. Pesadelo. Eu tô desaparecendo. Eu vou achar Juno. Eu vou achar Juno. Custo que custar. Seus pais vão ficar juntos de novo. Meu amor, tenha fé. Tenha fé, pelo amor de Deus. Eu te amo, Valente. Se alguma coisa acontecer com você... Eu não vou aguentar. A gente tem que aproximar a Juno do Lúcio. O pior é que o tempo tá passando. E esses sintomas estão ficando cada vez mais frequentes. A gente vai conseguir, meu amor. A gente vai conseguir. Eu não posso te perder. O pior é que ainda tem esse assalto aí. Pra complicar ainda mais as coisas. Você tem que se esconder. Você não tá seguro aqui no barco. É. O Ferraz e os agentes dele... Vão descansar enquanto não me prender. É verdade. E pior é que se você sair na rua, Todo mundo vai querer te denunciar. Por causa desse assalto. E que o metamorfo usou a sua cara. Só pra... Só pra te prejudicar. Dita, liga a bandida. E agora eu vou ter que usar um disfarce também, né? Com certeza. Senão eles vão te pegar. A sua imagem... A sua imagem apareceu em todos os telejornais, Valente.